No Libra, o total de mortes é 620 pessoas, é o maior número de mortes desde a Guerra Civil, que durou entre 1975 e 1990. É importante lembrar também de que morreram 94 mulheres, 50 crianças, 2.058 pessoas feridas e mais, na verdade, 10 mil pessoas forçadas a recuar, a invasiar suas casas. Ou seja, esse é o mundo, além do que na Cisjordânia também, sabe, já morreram bastante gente, nós temos 5.700 pessoas feridas, nós temos na Cisjordânia ocupada 9 mulheres que morreram, 160 crianças, e nós estamos percebendo que 716 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do país de Aljazeera, além daquilo que eu chamo de genocídio na faixa de Gaza. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foram feitas várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre, simplesmente não cumpre. E por isso que nós estamos nessa briga de fortalecer a ONU como um instrumento que tenha a força para tomar decisão e as coisas acontecerem. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação aos discursos do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que esse genocídio pare, porque nós estamos numa situação, de um lado, cuidando do planeta para ver se a gente tem melhor qualidade de vida, para ver se a gente reduz o gás de efeito estufa, para ver se a gente diminui as queimadas, para ver se a gente preserva as florestas, para ver se a gente cuida da água. E, de outro lado, os seres humanos se matando. Não tem nenhuma explicação. Portanto, eu condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel, que eu tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio. Eu tenho certeza. É importante lembrar que, quando tudo começou, Israel dizia que tinha 1.405 pessoas mortas. Segundo o governo de Israel, ou seja, caiu o número para 139, sabe, das pessoas mortas. E também nós estamos brigando para libertar o refém do Hamas. Não tem sentido. Não tem sentido fazer refém em pessoas inocentes, sabe. E é importante que o Hamas contribua, sabe, para que haja mais eloquência e exigência sob o governo de Israel, liberar os reféns para que as coisas voltem ao normal. É isso. Eu acho que a humanidade não pode conviver e aceitar com normalidade o que está acontecendo, sabe, em Israel, o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo no Libra, o que está acontecendo na Cisjordânia ocupada.